Música Protegida pela serra, boa esperança é berço de grandes talentos. Rubem Alves, Nelson Freire, uma cidade ao ritmo de município do interior de Minas e que muita gente adotou como cidade do coração. Lamartine Babo, sem dúvidas, é uma dessas pessoas. Essa é uma história que teve início na década de 30. Lamartine era conhecido em todo o Brasil por suas composições. O teu cabelo não é da bolaca, porque és bolaca na flor. Em boa esperança foi ouvindo essas músicas que Carlos Alves Neto, mais conhecido como Caro, começou uma coleção de fotografias com imagens de celebridades do rádio. Ele teve uma ideia, escrever para os artistas. E claro, enviou cartas para Lamartine, com um detalhe. Como o Lamartine não respondia as correspondências para o Carlos, surge a ideia dele encaminhar uma carta para o Lamartine, escrevendo e assinando com o nome de Nair Pimenta de Oliveira. Havia nascido ali um encantamento. Por diversas vezes, Lamartine se admirou com as palavras de Nair. Ele não sabia que ela, na verdade, era Carlos. Ele, ao ler a primeira carta, ele fica extremamente impressionado com a caligrafia, com o conteúdo daquela carta. Então, por isso, essa carta chama a atenção dele e automaticamente ele responde. E aí, essas correspondências, elas se dão em torno de praticamente um ano. Quando ele escrevia em prosa, ela respondia em prosa. Quando ele escrevia em verso, ela devolvia em verso e assim por diante. Até que um dia as cartas pararam de serem enviadas. Uma despedida foi feita por Nair. Ela escreveu que não poderia mais mandar correspondências, porque iria se casar. Mas essa história não teve um fim por aí, não. Lamartine resolveu conhecer Boa Esperança e tinha em mente um verbo e também um substantivo. Conhecer Nair. O ano era o de 1936. O escritor e professor de história escreveu um livro sobre o assunto. Ele conta que Lamartine veio à procura de Nair. E, mais uma vez, teve uma surpresa. Até que ele descobre que a Nair, que ele procurava, ela simplesmente não existia. Por fim, descobriu que Carlos enviava as cartas. Em Boa Esperança, Lamartine teve a oportunidade de conhecer várias moças. E também se encantou especificamente por uma conhecida por Lala. O hotel que ele se hospedou, que era da minha avó, era como uma casa de família. Tanto é que as próprias filhas do casal serviam à mesa. E foi servindo à mesa que ele via uma delas, talvez a mais linda de todas, chamada Eulália. Carlos e Lamartine se tornaram grandes amigos. E desse desencontro, ou melhor, encontro entre almas amigas, surgiu uma música de destaque nacional. Serra da Boa Esperança, esperança que encerra. No coração do Brasil, um punhado de terra. No coração de quem vai, no coração de quem vem. Serra da Boa Esperança, meu último bem. Está eternizada na memória a relação de Lamartine, o carioca, com Boa Esperança, do sul de Minas. Hoje, é lembrado no Festival Nacional da Canção, o FENAC. Onde músicos se apresentam e, ao final, são premiados com um troféu, que leva o nome do compositor. No lançamento do livro Caro Lala, que faz homenagem a toda essa história, pessoas vieram para prestigiar esse marco para os sul-mineiros. Ele viveu em Boa Esperança, em busca da beleza. E aqui ele encontrou beleza. Parto levando saudades, saudades deixando.